A Lounge Noivas é uma proposta diferenciada que veio para trazer sofisticação e conforto para as noivas que não precisam mais sair de Nova Friburgo para ter o melhor. Com uma consultoria especializada, oferece as melhores marcas do mercado, como a Rosa Clará, La Esposa, Pro Novias e Nova Noiva. Para aluguel e venda de vestidos de noiva, festas, damas e pagem. Além de toda a linha de acessórios e grinaldas. Comprovadores confortáveis proporcionam às noivas o bem-estar para planejar o momento mais lindo da vida. Conheça a Lounge Noivas, Rua Padre Madureira 42, no centro, próximo à Praça do Suspiro. E com estacionamento próprio para te dar ainda mais conforto.